Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Bruna Dalsin, autora do site comprandomeuap.com.br. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trouxe um assunto que a gente falou bastante lá no meu Instagram, arroba comprandomeuap, underline oficial, onde as pessoas estavam me perguntando se vale mais a pena comprar ou financiar um imóvel ou até mesmo alugar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu trouxe algumas dicas e eu peguei as principais dúvidas de vocês e a gente vai, então, entrar mais a fundo nesse assunto. Não existe uma resposta única para tudo isso, porque cada caso é um caso. Então, depende, né? Mas, tem como a gente fazer alguns cálculos e eu vou também dar umas dicas aqui para que você consiga ver no seu caso, na sua situação, o que é mais vantajoso você fazer. É importante que a nossa decisão de compra esteja apoiada em três fatores. Então, vamos ver quais são eles. Primeira coisa, a sua capacidade de gerar capital com os investimentos nesse período. Então, nesse período, é importante você verificar qual que seria a taxa de rentabilidade média dos seus investimentos para que você consiga enxergar se vale a pena financiar ou alugar e investir uma parte. Item número dois para você avaliar, a situação imobiliária do bairro e da cidade. Por quê? Porque você pode estar numa cidade que ela tem muita tendência de valorização ou algum bairro, alguma região específica. É bem mais difícil isso acontecer. Atualmente, a gente já passou daquele boom imobiliário que deu. Ainda tem algumas regiões que estão em crescimento, claro. Mas, a maior parte das grandes cidades praticamente já cresceu o que tinha para crescer. Então, os imóveis acabam não valorizando tanto quanto antes. Mas, dá para você verificar aí na sua região se tem essa chance de valorização. E o item número três, a sua consistência de investir mensalmente. Porque, se caso você decide alugar um imóvel, você vai precisar pegar uma parte do dinheiro que seria dedicada ao financiamento e aí essa parcela você vai investir. Então, você tem que ter consistência de investir mensalmente sem furar. Então, muita gente acaba me falando que quando ela tem um boleto de financiamento para pagar, ela consegue conquistar o imóvel próprio, mas quando ela não tem esse boleto, ela acaba deixando de lado e não investe. Isso acaba sendo verdade para muita gente, mas o que acontece é que ninguém leva em consideração o risco que é um financiamento, né? Se caso acontece algum imprevisto e a gente não consegue pagar as parcelas, logo no início já o banco pode tomar aquele imóvel da gente e você pode ter o seu imóvel indo para leilão. Então, é muito importante também que a gente assuma a nossa autorresponsabilidade também de ter aquele compromisso com a gente mesmo, né? De juntar aquele dinheiro mensalmente. E dessa forma a gente consegue fazer até algumas coisas para burlar a nossa mente, né? Fazer algum boleto, imprimir mensalmente como se fosse realmente de um banco nos cobrando, né? Então, tem várias formas aí da gente tentar burlar a nossa mente para que a gente tenha aquela consistência de juntar todos os meses. E também a gente colocando uma meta com data, né? Colocando um plano de ação e quebrando essa meta em metas menores fica mais fácil de acontecer também. Geralmente, nas grandes cidades, acaba não valendo a pena a gente entrar em financiamento bancário porque o preço dos imóveis são muito altos e, além disso, o aluguel acaba sendo mais baixo em relação à parcela do financiamento. Claro que isso não é uma regra, então por isso que tem que calcular, tem que colocar tudo na ponta do lápis, mas geralmente nas capitais, grandes cidades, isso acontece muito. Então, às vezes, você acha que está fazendo um bom negócio de pagar a parcela do financiamento achando que aquele imóvel ali vai ser seu depois de 30 anos, mas você vai estar pagando ali o valor de 2 ou 3 imóveis. Então, por isso que tem que ficar muito esperto com juros, principalmente o custo efetivo total do financiamento, que muita gente não se atenta a isso, tá? E quando a gente resolve pegar um aluguel mais barato, mais baixo, mesmo que não seja o imóvel dos sonhos ainda, a gente consegue poupar uma boa parte da parcela que seria do financiamento e fazer investimentos para trabalhar com esses juros compostos ao longo do tempo e aí a gente consegue comprar o mesmo imóvel, o mesmo tipo de imóvel em 1 terço do tempo. Eu vou deixar abaixo do vídeo o link de uma calculadora onde vocês podem fazer uma simulação que é bem próxima do real, porque ela coloca, inclusive, valor de inflação se o imóvel fosse valorizando ao longo do tempo e também o valor de aluguel se ele também tivesse a correção da inflação. Então, coloca lá o valor do imóvel que você quer comprar para você ver o valor da parcela com os juros, então coloca lá quanto vai ser os juros e também olha o mesmo imóvel ou então um valor de um imóvel, né? Um aluguel de um imóvel que seja bem parecido com aquele que você quer comprar e aí faz essa comparação que aí vai ficar muito claro de vocês entenderem em quanto tempo vocês comprariam o mesmo imóvel se vocês morassem de aluguel e poupassem todos os meses uma parte do valor daquela parcela. E lembrando desses fatores, quando a gente está pagando um financiamento de imóvel a gente não pode deixar de pagar as parcelas, porque senão ele pode ir a leilão. Quando a gente mora de aluguel, a gente consegue ter uma negociação melhor com o proprietário do imóvel. Então, às vezes acontece crise, né? Como a gente está vivendo. Então, ali você consegue negociar para que você não precise ficar sem um teto para morar também. Então, tem que levar tudo isso em consideração, porque quando a gente financia um imóvel, aquele imóvel a gente pensa que é nosso, mas ainda não é. Ele é do banco. Até que a gente quite completamente. Me perguntaram o seguinte lá no Instagram, e essa pergunta se repetiu várias vezes. Quando o valor da parcela do financiamento é menor do que o valor do aluguel, vale a pena financiar? Nesses casos, aí sim, acaba valendo a pena o financiamento. Então, tudo coloca na ponta do lápis, né? Certinho. Mas, geralmente, acaba valendo a pena o financiamento se o aluguel for muito mais alto do que a parcela. Porém, muita gente não se atenta a uma coisa. Geralmente, são os jovens casais, né? Quando a gente está naquela fase de que vai morar juntos, é uma vida nova. A gente já acha que aquele imóvel que a gente vai financiar é o imóvel para a vida toda. E, geralmente, não é. Porque a gente não calcula se a gente vai ter muitos filhos, como que vai ser nossa vida, se a gente vai ter mudança de emprego, de cidade. Então, você entra num financiamento e depois você quer uma casa maior ou em outro lugar e aí, né, lascou-se tudo. Então, não é só olhar o valor da parcela se é mais baixa do que o aluguel. Tem vários fatores aí e eu vou colocar as perguntas que vocês devem se fazer antes de decidir a compra do imóvel. Este imóvel é aquele que vai ser para a sua vida toda ou pelo menos para 10, 15 anos, 20 anos? Tem um número de quartos suficientes para os seus filhos, para a sua família? É na região definitiva que você vai morar por muitos e muitos anos? Você tem certeza absoluta que a sua vida profissional não vai mudar nada nos próximos anos? Você não vai precisar mudar de cidade ou de estado? Então, verifica tudo isso porque, realmente, eu sei como que é. Eu já passei por isso, por essa fase. A gente acha que vai morar para o resto da vida no mesmo lugar, que aquele é o imóvel dos sonhos, que a gente vai planejar cada detalhe, a decoração, reforma. E, geralmente, não é assim, tá? Porque acontecem muitas mudanças na nossa vida, vai mudando a forma como a gente pensa também. Então, muito cuidado com isso porque aí você já está dentro de um financiamento, aí você vai acabar perdendo dinheiro nessa troca, sem contar que documentação não é barata, né? Então, existem vários custos ali embutidos. E, outra coisa, fica muito atento porque, geralmente, nessas grandes cidades, quando a parcela do financiamento é muito baixa, né? Ou ela é igual ao aluguel ali, é porque o imóvel, geralmente, é pequeno ou ele fica numa região que não é tão legal assim. Então, olha tudo isso antes de fechar o contrato de um financiamento. Aliás, me contem aí em que fase que vocês estão. Vocês já financiaram? Vocês estão investindo para comprar? Vão dar entrada? Vão alugar? Já moram de aluguel? Ou moram com os pais? Enfim, me contem aqui embaixo que eu quero saber para eu ter uma ideia aí de quem que me assiste, em que fase que vocês estão e os conteúdos que vocês preferem ver aqui no canal. Outra dúvida que me perguntaram é se vale a pena quitar um financiamento antecipadamente. E depende de uma série de fatores, mas na maior parte das vezes, sim. Porque você vai ter uma redução de juros no montante da dívida final. É preciso levar em consideração também o custo efetivo total. Então, dá uma olhadinha quanto está a taxa de juros no custo efetivo total e aí você compara com os investimentos de renda fixa. Por que a gente não compara com a renda variável? Porque tem riscos. E aquele dinheiro é um dinheiro que você pretende quitar a sua dívida. Então, se você investe esse dinheiro na renda variável, você está correndo risco de perder algum valor. Não perder o valor, mas perder dinheiro se você não souber investir corretamente. Então, por isso que a gente compara mais com a renda fixa, porque é um investimento mais conservador de menor risco. E como a gente está com a taxa Selic baixa atualmente, na mínima histórica, então os juros do financiamento estão muito mais elevados. Então, se você ficasse investindo seu dinheiro, não compensaria. Então, por isso que, neste caso, compensa amortizar a dívida. Na maior parte dos casos, mas tem que fazer realmente o cálculo. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo de uma calculadora de antecipação de prestações. Ali você consegue descobrir se vale a pena você fazer essa amortização e quanto que você teria de desconto na sua dívida. Lembrando que também no caso de FGTS, você consegue fazer essa amortização ao longo do período, então você consegue reduzir bastante o número de anos do financiamento. Mas lembre-se que o FGTS tem a função ali de uma garantia, caso você perca o seu emprego. Então, se você tem a sua reserva de emergência já formada, você tem ali como sobreviver, caso aconteça qualquer imprevisto, aí sim é interessante utilizar o FGTS. Se não, caso contrário, é melhor não utilizar. Me perguntaram o seguinte, se eu tivesse um apartamento financiado hoje, se eu venderia ele para morar de aluguel. O que eu faria? Se eu encontrasse um aluguel bem mais baixo do que o valor da parcela, sim. Então, eu realmente moraria de aluguel enquanto eu fosse juntando a outra parte da parcela. Mas tem que ser religiosamente, todos os meses, como eu falei no começo do vídeo, tá, gente? Isso não adianta nada, porque aí você acaba, né, nesse meio tempo aí, gastando com outras coisas e você tá rasgando o dinheiro do aluguel. Então, eu faria dessa forma. Mas eu teria consciência do sacrifício, né, que eu teria que dar um passo atrás, morar num aluguel ali mais baixo, num lugar que eu não ia gostar tanto, mas no futuro eu ia conseguir comprar o imóvel à vista e aí eu não teria uma dívida de 30 anos para pagar. Claro, gente, que tudo que eu tô falando aqui são escolhas financeiras, para que a gente aproveite melhor nosso dinheiro e não pague tantos juros. Então, o que acontece é que a maior parte das pessoas não fazem esses cálculos e acabam adiantando sonhos antes da hora. Então, tudo tem o seu momento. Eu não tô falando para ninguém comprar imóvel, tanto que eu comprei o meu, eu moro num apartamento quitado, mas eu tive um planejamento, embora eu tenha comprado ele na planta, né, quem acompanhou toda a história do canal sabe, eu comprei o meu imóvel na planta, paguei durante três anos para a construtora, mas eu não entrei em financiamento com o banco. Eu fiz todo o meu planejamento antes para quitar até a entrega das chaves. Então, foram anos de sacrifícios que eu fiz, meu marido também fez, né, a gente namorava na época ainda, a gente não casou na hora que a gente queria casar, então a gente demorou bastante tempo namorando, cada um morando com seus pais, né, mas valeu super a pena, porque a gente não entrou no casamento já com uma dívida gigante. Isso não quer dizer que todo mundo deve fazer exatamente como eu, cada um vai ter sua escolha, mas eu tô dando aqui dicas financeiras, se você quiser aproveitar melhor seu dinheiro, não pagar tantos juros, não pagar o valor de dois ou três imóveis, né, ao longo da sua vida. Então, principalmente se vocês forem jovens casais, essas dicas são muito proveitosas. Aliás, se você tá gostando desse vídeo, aproveita, deixa seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo, pra que mais pessoas possam ter conhecimento sobre isso, e se inscreva aqui no canal pra receber os novos conteúdos, e não deixe de ativar as notificações pra você receber um lembrete no seu celular. E vamos às dicas finais pra você realizar o sonho do seu imóvel próprio. Defina o valor que vocês precisam pra realizar o objetivo, defina uma data pra isso acontecer, porque quando a gente coloca uma data, fica muito mais fácil de fazer o planejamento e de chegar até o final. Como vocês farão pra atingir esse objetivo? Então, você tem que saber o que que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar? Eu preciso ganhar mais? Eu preciso fazer renda extra? Quanto que eu preciso de dinheiro? Então, tudo isso você precisa saber como fazer isso. E divida esse objetivo, que ele é muito grande, em metas menores. Então, coloca metas anuais, semestrais, trimestrais e mensais, porque assim você consegue chegar nessa meta mensal, começar de pouquinho, e aí você já vai conseguir ter um resultado. Então, nesse mês, eu consegui juntar X reais. Então, daqui três meses, eu tenho que ter tanto. Então, vai fazendo essa meta dessa forma, com um plano de ação, que tudo fica mais fácil de você conquistar. Pra gente realizar nossos objetivos, a gente tem que ter muita clareza. Então, é por isso que acaba sendo difícil de muita gente juntar esse dinheiro mensalmente, porque ela não tem um plano de ação e não tem muito claro, não tem visualizado como ela vai fazer pra chegar lá. E como eu falei, se você é um jovem casal, pense muito bem, planeje muito bem, antes de entrar numa dívida, num financiamento gigantesco. Analise todos os pontos que você tem nesse vídeo. Aliás, volta o vídeo, anota tudo, não deixa só no ar isso que eu falei, não. Anota tudo, faz um planejamento e verifica cada item. Olha o aluguel, quanto custa o aluguel, se compensa morar junto com os pais, com os sogros ainda, conversa em casa, às vezes dá pra vocês morar um tempo ali. Tudo é questão de conversa também, né? Ou então, continua namorando mais um tempo, junta mais dinheiro antes de se casar, porque, olha, depois que a gente casa, tem muitas dívidas extras, viu? Tem supermercado, tem conta de luz, de água, são tantos itens que agregam no orçamento ali, que fica difícil realmente de juntar dinheiro. Então, você vai ter que conseguir ganhar mais, fazer mais renda extra, e começar um casamento já com tantas dívidas, né? Com tanta conta pra pagar, acaba aí sufocando o casal e esse é um dos principais motivos aí de divórcios, né? De casamentos que duram pouco tempo. Lembrem-se que quando vocês estão namorando, tudo são, né, flores, porque vocês saem, vão a restaurantes, passeiam, viajam, e depois, quando vai morar junto e vê esse monte de contas pra pagar e ainda uma parcela gigantesca de um financiamento, né, ou um aluguel muito caro, isso impacta muito negativamente e pode acabar com qualquer relacionamento. Toda aquela parte da festa que era o namoro acaba virando um pesadelo no casamento. Então, muito cuidado com isso. Mas, se você já comprou o imóvel financiado, já tá morando nele e quer rever as suas contas, dá uma analisada, procura também a questão de portabilidade de financiamento ou, então, tenta amortizar, como eu falei, dá uma olhada se vale a pena, inclusive, vender o imóvel, morar de aluguel num imóvel com aluguel mais baixo. Tem todas essas variáveis e não deixem de verificar as calculadoras que eu deixei pra vocês fazerem a continha certa, tá? Ah, e uma outra dica que eu quero deixar pra vocês é que se vocês quiserem se aprofundar mais em relação a assuntos financeiros e que eu ajude vocês a atingirem o objetivo de conquistar o imóvel próprio ou outros objetivos financeiros também, eu tenho uma comunidade que chama Rumo ao Meu AP e é gratuita, você pode se cadastrar no link que também tá abaixo do vídeo e lá eu mando conteúdos por e-mail pra te ajudar sobre finanças. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Inscreva-se no canal. Tchau.